Bem-vindos ao canal Cozinhando na Moral. Eu sou a Maria e hoje, atendendo ao pedido de um de nossos inscritos, vou ensinar vocês a prepararem a deliciosa e famosa salada Caesar. E além de ser muito famosa, é sem sombra de dúvida uma delícia. Sem falar que é uma opção perfeita para qualquer ocasião. Estão todos prontos? Então vamos à receita! Começaremos a nossa receita preparando os croutons para a nossa salada. Vamos cortar 4 fatias de pão de forma em cubos. E vamos colocar em um tabuleiro ou no cesto da airfryer. Agora regue com azeite. Coloque uma pitada de pimenta do reino. E coloque orégano a gosto. Leve para a airfryer por 10 minutos a 160 graus. E reserve. Agora utilizando um liquidificador, processador ou mixer. Vamos fazer o nosso molho. Coloque meia xícara de maionese. Um dente de alho. Coloque alcaparras. Ou vocês podem utilizar uma anchoba que na verdade é o ingrediente tradicional desta receita. Suco de meio limão. Três colheres de sopa de azeite de oliva. Vinte gramas de queijo parmesão ralado. Uma pitada de orégano. Agora bata tudo até homogeneizar. E está pronto o nosso molho. Agora vamos pegar meio filé de peito de frango e vamos temperar utilizando. Uma colher de chá de lemon pepper. Duas colheres de chá de páprica defumada. E uma colher de sopa de vinagre de maçã. Massageie bem o filé de peito e leve para a frigideira até grelhar bem em reserva. E por fim vamos utilizar uma alface pequena rasgada na mão. Aqui estou utilizando a alface comum. Porém a receita pede que usem a alface americana ou alface crespa. E chegou o momento da montagem da nossa salada. Vamos começar com a alface. Seguida pelos croutons. Depois o peito de frango grelhado cortado em pequenos pedaços. Misture um pouco. Agora coloque queijo parmesão ralado. E molho à vontade. E está pronta a nossa deliciosa salada Caesar. Tenho que dizer que está uma delícia. Sem falar que está lindíssima. Realmente é um espetáculo essa receita. E lembre-se. O importante é comer e ser feliz. Se você tiver algum pedido de receita com algum ingrediente específico. Basta deixar nos nossos comentários. Que teremos prazer em providenciar uma receita rápida e fácil para você. Continuem nos enviando as fotos e vídeos das receitas que vocês fizeram aí na sua casa. E nos relatem como foi a experiência de vocês com as nossas receitas. Através dos nossos contatos que estão na descrição do nosso canal. E nós publicaremos todas as terças-feiras. Agradecemos a todos pela sua audiência. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Aproveite para deixar nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. E o que você achou da nossa receita. Obrigado por nos assistir e até a próxima receita, aqui no canal Cozinhando na Moral. Tchau!